Hoje eu vou te ensinar como sair de construções simples como esta e alcançar construções grandiosas como esta daqui. Se você clicou nesse vídeo é porque eu sei que você gosta de jogar Minecraft, eu jogo esse jogo há 10 anos. E eu tenho um dos mapas de survival mais antigos aqui desse jogo com diversas construções como esta, esta, esta e esta construção. Sim, todas essas construções que você viu na tela fui eu que fiz. E eu vou te mostrar hoje com algumas técnicas bem simples como você pode alcançar resultados como este daqui. E eu garanto que se você assistir este vídeo até o final você vai aprender a como fazer construções como estas em menos tempo do que eu aprendi jogando 10 anos este jogo. Mas antes da gente começar eu quero te fazer um pedido muito importante, aliás 3 pedidos. Não feche este vídeo porque se você fechar você jamais vai aprender a construir. Segundo pedido, se inscreve também no canal porque além desse conteúdo eu vou trazer para vocês diversos outros conteúdos bem legais onde você vai aprender a jogar Minecraft de forma mais profissional. E tem muita dica da hora também. Terceiro pedido, pega pipoca, pega coca e bora aprender a construir. Certo, para a gente começar aqui vamos precisar primeiramente definir o tamanho da sua construção ou da sua casa. Muitos construtores profissionais utilizam primeiramente quadrados para definir o limite da sua construção. E muitos construtores profissionais utilizam terra, pedra ou então a lã verde principalmente ou qualquer outro tipo de lã colorida para definir os limites aqui da construção. Você pode até começar a fazer sua construção sem definir esses limites, mas é mais difícil. É para quem tem mais tempo e habilidade em construir. Ó, vou começar então a construção aqui nesse pedaço. Eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 lãs aqui e eu vou fechar um cubo de 5 por 5 de lã rosa. Lã rosa porque ela se destaca mais. Ah, então preciso coletar lã para conseguir construir? Não, lã é porque fica mais fácil da gente ver e como eu estou no criativo é mais fácil. Mas você vai utilizar pedra ou terra se você quiser que fique mais tranquilo também. Então nesse caso eu vou estar utilizando aqui ó, pedregulho para ajudar a vocês e ficar tudo mais fácil de ser feito. Certo, temos aqui então a base da construção. Logo em sequência eu vou levantar aqui então as paredes. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fechar aqui o nosso cubo de 5 por 5. E não se preocupe tá, porque esse cubo que você está vendo aqui na tela vai se transformar nessa construção aí que você está vendo. Então isso é apenas uma técnica inicial para poder começar o desenvolvimento da sua casa. Bom, por que eu fiz esse cubo gigante? Para simplesmente delimitar a parte interna da nossa casa. E agora posso começar a modelar toda a estrutura dela. Replicando com diversos cubos, tanto para os lados quanto em cima. Em cima para criar mais andares ou mais torres. E para o lado para poder criar outras salas. Então eu vou vir aqui ó, e vou chegar essa casa mais para o lado. Criando outro cubo de 5 por 5. Começando a partir dessa quina. 1, 2, 3. E levantando aqui mais outra quina. Então nós vamos nesse caso, utilizar essa técnica de criar cubos de 5 por 5. Para delimitar toda a base estrutural. Como se fosse todos os pilares da casa. Para aí sim depois começar a substituir e modelar toda a nossa construção. Mas lembrando, conforme o tempo for passando e você for melhorando suas habilidades. Tudo fica mais fácil. E você vai conseguir montar sua construção de cabeça. Sem utilizar todas essas estruturas bases. Ah, e detalhe. Além dessas dicas, eu também tenho muito mais dicas para vocês. Na minha turma de alunos para você poder aprender a construir. Se você quer entrar lá, está na descrição aí o link. Que está escrito, aprenda a construir o Minecraft. Lá você tem diversas aulas que vai te ensinar todas as técnicas e detalhes. Para aprender a construir nas mais diversas condições do Minecraft. Tanto com biomas, blocos, como fazer telhados e muito mais. E bom, como vocês conseguem ver, eu montei basicamente toda a estrutura de cubos. Remodelando aqui como vai ser a base da nossa construção. E é essencial ter isso para a gente conseguir saber onde vai cada parede, cada coluna. E para saber todos os limites da nossa construção. E bom, agora que delimitamos aqui a parte de cubos para definir tudo, toda a base da construção. A gente pode começar a substituir tudo pelo bloco que a gente vai começar a utilizar na própria construção. Tá, eu separei aqui uma parede de blocos que eu pretendo utilizar. Dentre elas, carvalho, madeira de pinheiro e algumas variações de blocos de pedra. Nesse caso, eu vou querer com que todas as minhas colunas sejam de madeira de carvalho. Então eu vou começar então pegando todos esses blocos de pedra e substituindo aqui ó, por bloco de madeira bruta. Começando provavelmente pelas colunas verticais. E depois, logo em sequência aqui ó, pelas colunas horizontais. Tanto em cima, quanto também embaixo. Vamos então agora substituir todos esses blocos por bloco de madeira de carvalho. Bom, nesse momento você vai ficar de cara no chão. Pensando que todo o trabalho que você fez foi em vão. Porque você vai ter que literalmente quebrar tudo e recolocar tudo. Em parte sim. Lembra que eu disse que quando alguém aprende a reconstruir, fica mais fácil para ela fazer tudo de primeira, logo de cabeça? Sim, se você quiser optar por fazer assim, você pode. Mas fazendo essa estrutura base, antes de realizar a construção, tudo fica mais fácil. Então se você quiser arriscar, você pode começar então logo de cara, fazendo tudo com bloco bruto de madeira. Ou com o bloco que você quiser utilizar na construção. Se for uma casa de pedra, pode ser com tijolo de pedra. Ou se for uma casa do deserto, pode ser com blocos de arenito do deserto. Vou te mostrar para você logo logo, que apenas alterar o bloco deixa a construção com uma cara totalmente diferente. E bom, você pode ver que alterando os blocos e colocando tudo de madeira bruta, a nossa estrutura da casa já começa a ser feita. Certo, nosso próximo passo agora é começar a colocar o chão da nossa casa. Nesse caso, eu vou estar utilizando aqui ó, tábuas de pinheiro para conseguir fazer o chão da casa. No entanto, é claro, eu irei utilizar laje, pois elas são mais estreitas e vou deixar tudo mais econômico. Pelo menos aqui na parte do chão. Aqui na parte interior da casa, a gente pode notar, após preencher toda a parte interna da casa, a gente pode notar que existem incômodos divididos aqui no lugar. Isso porque tudo foi fabricado a partir de cubos. Então, se eu quiser, por exemplo, interligar um cômodo, é muito simples. Basta eu quebrar essa parte de madeira que eu coloquei e juntar com o mesmo bloco do piso. Assim, fica tudo interligado e não dá aquela sensação de ser ambientes separados. Agora, se posteriormente eu for separar, é claro que eu vou vir aqui ó, e eu vou colocar um bloco para separar o cômodo. Depois de colocar todos os pisos e telhados da nossa casa, o nosso próximo passo é fechar todas as paredes externas. E como nós estamos fazendo uma casa medieval, iremos utilizar essa paleta que foi descrita no começo do vídeo. Bom, como nós conhecemos, as casas medievais possuem bases de pedra e a parte superior de madeira. Ou seja, eu vou começar aqui então, colocando, olha só, na parede externa, blocos de pedra normal do Minecraft. Mas olha só que interessante, se eu colocar apenas um bloco de pedra qualquer, a parede, ela fica muito lisa e muito perfeita. Dando a sensação de tudo ser muito perfeito. E é claro que na vida real, isso não existe, nada é perfeito. Existem quebrados, rachados e materiais diferentes nas paredes. Então para deixar tudo mais realista, eu posso vir aqui, por exemplo, e alternar blocos. Como por exemplo, colocar pedregulho e também um pouco de tijolo aqui ó, para deixar tudo mais natural. E transparecer como se fosse uma parede um pouco mais utilizada ou um pouco mais velha. Nosso próximo passo agora é alterar todas as paredes dessa construção. Fechando com blocos de pedra, tijolo e pedregulho. Deixando tudo de uma forma um tanto quanto mais natural e mais fácil de ser trabalhada. E após concluir a parte da base da nossa casa, vamos passar agora para os outros andares. Que assim como na vida real, é feito de madeira. E para não ficar tudo igual, apenas colocando madeira de pinheiro. Eu também irei utilizar intercalados de bloco. Como por exemplo, essa madeira de pinheiro descascada. Apenas para conseguir criar um detalhe a mais na nossa construção. Vamos então agora começar a fechar tudo isso aqui com a nossa madeira descascada e tábua processada. Então meus queridos amigos, terminamos aqui então já de fazer toda a estrutura base da nossa construção. Vamos agora entrar nos detalhes. É claro que você não vai fazer um telhado no Minecraft de forma quadrada da seguinte forma. Utilizando blocos brutos. Porque não tem muito detalhe. É algo muito simples e que não deixa sua construção de forma profissional. Para conseguir fazer telhados bonitos, você pode utilizar blocos brutos, escadas e até mesmo lajes. Eu também posso utilizar duas tonalidades de blocos. Como bloco bruto, escada e laje de outro material. E ainda assim, existem diversos tipos de telhados. Existem telhados em forma de V, 100% na diagonal. Ou até mesmo lajes abertas onde você consegue andar e ficar em cima dela. E eu quero utilizar algum desses tipos de telhados aqui nessa construção. Aqui na parte do topo, eu quero fazer um telhado em forma de V, ou triângulo. Então eu vou começar colocando, por exemplo, olha só, bloco de carvalho simulando um triângulo aqui em cima. E eu posso preencher aqui, ó, com um pouco de madeira para dar um detalhe. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro pedaço. Isso aqui serve apenas como acabamento. Porque o nosso próximo passo agora é começar a colocar escadas. Eu vou colocar uma escada aqui, outra aqui. E eu vou colocar a escada agora virada para baixo aqui em cima dessas escadas. Para conseguir fazer o detalhe do nosso telhado. Sim, montando o telhado de escada, todo detalhe fica muito mais bonito que o normal. Então você pode literalmente fazer basicamente esse sistema de degrais aqui. Para deixar o seu telhado muito mais realista. Porque você deixa mais pixels e deixa tudo um pouco mais natural. Bom, chegou aqui em cima, eu vou criar uma conexão colocando uma escada de cabeça para baixo. Irei colocar um bloco bruto. Mais uma escada fazendo uma ponta aqui para fora e criando esse detalhe. Vou tirar esse bloco bruto e vou colocar mais uma escada. E vou repetir agora o mesmo processo aqui do outro lado. Repetindo aqui, colocando escada, escada e criando o telhado. Eu vou concluir aqui agora a parte lateral do telhado colocando uma laje e levantando aqui. Eu poderia agora simplesmente replicar os blocos aqui para concluir toda a lateral do nosso telhado. Ia ficar simplesmente perfeito. Mas eu como consultor profissional não estou satisfeito. Quero colocar mais detalhes para incrementar volume no telhado. Então eu vou começar colocando uma escada virada para cima, desse jeito aqui. Lages do lado e lajes um pouco mais para cima. Fazendo como se fosse uma curvatura na lateral do nosso telhado. Olha só, depois de criar a curvatura, eu quero montar uma segunda camada para esse telhado utilizando pedregulho. Então eu posso agora muito bem simplesmente encher toda essa parte aqui interna do telhado de pedregulho de cobblestone. E aqui nessa parte do topo, eu vou estar fechando uma ligação entre esses dois bicos. Colocando uma laje aqui, outra laje aqui. E levantando mais um andar de laje aqui em cima, para dar volume também. Mas agora você pode reparar que o pedregulho está bonito. A gente criou uma segunda camada para o telhado. Mas o pedregulho está quadrado, ele também não está detalhado. O que eu vou fazer agora meus queridos? Eu vou fazer aqui, eu vou quebrar esse bloco, vou colocar uma escada de pedregulho. Uma escada de pedregulho aqui também. Aqui em cima, a mesma coisa. E vou colocar laje aqui nesse canto, para dar volume no telhado. Então a gente meio que criou, olha só, que da hora. Um telhadozinho ali de pedra. E esse telhado representa um telhado de duas camadas. Se você gostar, você pode deixar. Se não, basta remover. E se eu quiser, eu posso vir aqui ainda mais, colocar escada para criar mais detalhes ainda no nosso telhado. E criar coisas como essa daqui que você está vendo. Eu vou agora fazer aqui um próximo telhado aqui, para o nosso segundo andar da casa. Vou colocar aqui então o mesmo layout, de tronco de madeira. E eu vou replicar basicamente a mesma coisa. Porém vai ser um telhado totalmente de madeira, sem nada de pedra. Vamos então agora começar a levantar aqui todos os degraus de madeira. Eu vou criar aqui agora um segundo telhado para essa outra parte daqui. Vamos fazer aqui então o triângulo de madeira bruta. E começar a colocar, olha só, todos os nossos blocos de escada de madeira. Sempre deixando a escada para fora, para conseguir dar mais volume no telhado. E colocando aqui a segunda camada na frente, para dar esse voluminho aqui. E esse detalhe no nosso próprio telhado. E se eu quiser, eu posso inclusive aumentar um degrau. Olha só, colocando um bloco bruto aqui. E deixando o telhado um pouco mais alto. Pelo menos a parte superior do telhado. Criando um efeito desse tipo aqui, ó. Com essa parte bem mais alta e pontuda. Mas esse não é o nosso objetivo. Eu vou fazer um telhado mais lim. E bom, como vocês conseguem ver, eu finalizei ali com o nosso último telhado na parte direita. Sendo um telhado completamente na diagonal. E como você consegue ver, ele é bem simples de fazer. E eu quero fechar aqui agora, porque eu acho que o fundo está bem sem graça. Ele está uma parede muito reta. Eu estou pensando de pegar e fazer uma laje como se fosse uma sacada aqui na parte dos fundos dessa casa. E eu poderia fazer isso simplesmente colocando, olha só. Algumas tábuas de madeira para conseguir sustentar essa nossa laje. E eu acho que vai ficar bem da hora essa construção. Posso até mesmo colocar mais madeira aqui, ó. Para criar como se fosse um parafuso que está sustentando aquela viga. Eu vou levantar aqui agora mais uma coluna responsável por sustentar tudo. E fechar com mais uma viga fazendo uma cruzada aqui na nossa construção medieval. Muitas construções medievais possuem essa cruzada. Então é importante colocar, então quanto mais detalhes você colocar, melhor é na sua construção. Vou montar aqui então agora o chão da nossa laje. Utilizando lajes de pinheiro. Vou fechar aqui em volta dessa laje com cerca de pinheiro. Que ela é bem parecida com a de carvalho. E com madeira de carvalho bruto. Para poder fazer aqui, ó. As quinas dessa própria cerca. Porque dá mais detalhes você colocar aqui, ó. O bloco bruto do que você fechar a cerca normal. Você vê que fica mais sem graça, sem detalhes. Então você vem, coloca o bloco bruto e dá muito mais detalhes para a construção. E para não ficar essa quebra muito forte entre a laje e a parede. Eu posso colocar mais detalhes. Como por exemplo, colocar um braço de escada. Para dar a sensação de que ele está apoiando aqui, ó. As colunas de madeira. Olha o tanto que esse detalhe deixa a sua construção mais profissional. Queria colocar mais alguns parafusos de madeira para dar mais volume. E quebrar um pouco aqui, ó. Da transição entre os andares. Posso colocar aqui, por exemplo, um tronco bruto. Aqui também eu posso colocar, olha só. Mais um tronco bruto. E também nessas paredes aqui traseiras. Eu vou definir agora a entrada da nossa casa como essa parede daqui. Vou quebrar ela. Porque agora é onde você começar a colocar todas as janelas e portas da sua construção. Então nós teremos uma porta nessa parede daqui. Nós também vamos ter uma porta dos fundos aqui da casa nessa parede daqui. E uma porta para conseguir acessar a nossa varanda. Colocando uma porta aqui. Eu vou fazer aqui agora uma base de madeira. Com uma parte um pouco mais alta. Utilizando uma escada de madeira. Para conseguir ter acesso a nossa porta. E é claro, eu vou fechar aqui do lado também com blocos brutos. E cerca de pinheiro. E como essa casa não é uma casa moderna que utiliza vidros. Ela é uma casa já muito antiga. Eu vou estar colocando cercas como janela. Então eu vou começar a definir aqui alguns lugares dessa casa que podem ter janelas. Por exemplo, aqui pode ter uma janela. Então eu posso quebrar esse bloco. E começar a colocar aqui algumas cercas para simular a janela. E caso eu vá colocar, por exemplo, janelas em outros andares. Como por exemplo aqui no segundo andar. Eu posso não só colocar janelas. Mas também colocar alçapões. Para simular como se fossem aquelas janelas abertas. E dar muito mais detalhe a sua construção. Posso fazer a mesma coisa tanto aqui embaixo. Quanto bem aqui na parte de cima. Certo, colocamos todas as portas e janelas. E eu pude dizer que a nossa construção está pronta. Mas não, dá para melhorar ela muito mais com diversos outros detalhes. A gente pode, além de iluminar ela, colocar detalhes de lamparina. Para deixar a construção iluminada e também bem bonita. Posso colocar não só nos telhados. Mas também em cima de blocos de madeira. E até mesmo debaixo das vigas. Podemos também utilizar a construção para criar jardineiras. Utilizando blocos de folha. Fechando aqui do lado para tampar essa terra com alçapões de madeira. Vou utilizar a escada para segurar essa jardineira. E também colocar o alçapão aqui embaixo. Aí fazendo isso, a gente tampa toda a terra. Agora posso colocar farinha de osso. E criar todo esse jardim aqui, sendo sustentado por aquela jardineira. Posso fazer a mesma coisa também aqui do lado de baixo. Fechando aqui com alçapões. E colocando até mesmo, olha só que da hora. Flores. E se eu quiser, eu posso até mesmo encher aqui em volta. Com mais diversos tipos de flores ainda. E aí que entra a categoria do verde. Porque a vegetação e a natureza são parceiros bem legais. E na hora de utilizar aqui uma construção. Então eu posso muito bem, por exemplo, utilizar aqui folhas de árvore. Para conseguir criar alguns arbustos aqui, olha. Do lado de fora da nossa casa. E esses arbustos, eu dou um ar de muito mais naturalidade naquele ambiente. É como se as plantas estivessem crescendo aqui, olha. Por todo o entorno da casa. Como se fosse aí algum arbusto. Então não deixe tudo reto. Não coloque uma parede reta aqui, olha. De arbusto. Uma parede retola. Porque fica feio. Deixe tudo mais natural. Colocando arbustos de forma meio que não aleatória. Mas, olha. De forma um pouco mais desordenada. E eu posso, inclusive, se eu quiser. Colocar um arbusto aqui, olha. Caindo do nosso telhado. Parecendo aquelas samambaias que caem debaixo, né. Dos telhados das casas. Olha que legal que fica. Posso também colocar mais farinha de osso aqui em volta da casa. Para deixar o ambiente mais verde. E preencher tudo o ambiente em volta. Utilizando mais e mais flores coloridas. E depois de criar todos esses detalhes adicionais. Vem os detalhes finais. Dentre eles, é você começar a fazer estradas que vão te levar e ter acesso a sua casa. Eu posso criar estradas tanto de pedra, quanto também arando bloco de grama com uma pá. Eu posso, inclusive, utilizar terra infértil. Para criar aqui alguns detalhes mais desgastados em volta da casa. Eu posso colocar aqui, por exemplo, debaixo dessa laje. Um pouco de feno estocado. Para simular como se fosse um estoque medieval de feno, né. Até porque, olha. Pessoal, dessa época também estocava muito materiais em torno das casas. Eu posso até mesmo colocar aqui uma pila de troncos de madeira. Para deixar o cenário mais realista ainda. Como se fossem troncos que sobrou da construção da casa. Aqui, empilhei o tronco em forma de triângulo. E vou fechar aqui agora com um pouco de trilho. Para segurar os troncos aqui no chão. E pronto. Você tem aqui agora uma casa completamente espaçosa. E cheia de detalhes. Para conseguir jogar no Minecraft. E eu tenho certeza absoluta que com todas as dicas que eu passei para vocês. Vocês vão conseguir criar qualquer tipo de construção dentro do jogo. Não importa o tema, nem o estilo e nem os blocos que você vai utilizar. Basta seguir cada passo que você aprendeu nesse vídeo. Para fazer todas elas. Se você quiser aprender com mais detalhes. Clique na descrição e faça parte da minha turma de aluno. E assista todas as aulas do meu curso de aprender a construir o Minecraft. Porque lá eu vou te mostrar tudo isso e muito mais com mais detalhes. Desde diversos tipos de telhado, variantes de bloco, como fazer bases subterrâneas, como decorar portais e muito mais. É isso aí, eu fico por aqui. Beijo de coração e tchau.